Boa madrugada aos amigos, por pedido de pessoas que vê meus vídeos, eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o Neste. O Neste é uma conta que é do Bradesco, sendo a conta digital do Bradesco. Então vamos lá, vou mostrar a vocês como abrir. É bem fácil. Você abre o Play Store, ou o Google Play, ou o Play Store. Você bota aqui, Neste, que é a conta digital do Bradesco. Deixa eu ver se eu acertei. Já foi para ela. Estamos aqui na conta Neste, do Bradesco, aonde você instala o aplicativo. Eu posso instalar rapidinho, mostrar como é o comecinho e depois eu desinstalo. Aqui está, eu falei sobre isso. O verificador é verificado por Play Protect. Eu fiz um vídeo só falando sobre isso. É um eugênio antivírus bem potente que escaneia todos os aplicativos antes de você instalá-lo no seu celular. É para proteger seu celular de aplicativos que estão na Play Store e com vírus. Tem vários, milhares deles com vírus. Então você tem que usar uma boa proteção no seu smartphone. Tipo... Simstone, 360 Security, Dr. Web, o antivírus da Baidu, Locut. São os antivírus melhores que tem. A Virar, muito bom também. Casper Kiss. Você tem que usar um bom antivírus. Se você tem aplicativo de cartão, aplicativo de conta, você faz transação no celular, não dê bobeira. Use. E se você puder usar aplicativo que tem o VPN, melhor ainda. Os aplicativos que tem VPN. O que eu uso? O Dr. Web Space Life. Ele é R$199. Tem VPN. Tem firewall. É super seguro. Outro aplicativo que tem VPN. O CM Stone tem VPN. É bem seguro também. Esse aí tem uma versão gratuita com VPN e tem uma versão sem VPN. Pode usar que é seguro. É muito importante usar o firewall, se puder, e o VPN junto com o antivírus, para a segurança do seu dinheiro, do seu cartão e da sua conta corrente. Pode fazer isso, que é o certo. Aqui é o aplicativo do Nest, né? Eu não vou abrir, criar uma conta, entrar no aplicativo. Eu não vou entrar, né gente? Porque eu estou aqui só mostrando a vocês como é, que é aquele lance de fazer uma vaquinha. Que é para você se juntar com várias pessoas que tem o Nest. Para, por exemplo, vocês querem fazer uma festinha, querem sair para uma boate, etc. E aqui você junta a grana, né? Aqui, ó. Você cria objetivos, Nest mostra como fazer acontecer viagens a pé, geladeiras, que sai água na porta. É bem interessante. E aqui, ó. O Nest chegou para mudar de vez o jeito que você cuida da sua grana. Vem experimentar por cinco meses grátis. Então aí você faz, abre sua conta, cinco meses é grátis. Eu ainda não fiz uma para mim, porque eu tenho três, eu tinha quatro contas. E cancelei uma, eu não tenho dinheiro para botar em tanta conta não. Aí eu tenho condição de fazer tanta, né? Por isso que eu não fiz para mim. Mas é até, vamos dizer, bonito. Não é feio, não é bonito. O cartão deles é bonito. Eu tenho certeza que se eu fizesse eu seria aprovado. Aí aqui ó. Vem viver essa emoção. Então, o primeiro passo para abrir sua conta é informar os dados. Aí aqui o nome, CPF, e-mail, celular. Depois de cinco meses, você vai pagar a manutenção da conta. A manutenção da conta, eu já vi no site, é R$ 9,90. Mas ela fica um pouco mais alta por causa do cartão de crédito que você vai escolher. São três. Tem o nacional. Se eu não me engano, o nacional é R$ 159,00, R$ 158,00. É parcelado em 12 parcelas. Aí esse valor é parcelado, vem junto com o valor da conta. E você já vai pagando por ali uns R$ 28,00 a R$ 29,00. Eu não tenho certeza de senão que eu não estou fazendo cálculo agora que estou de madrugada. Eu só fiz isso porque me pediram, né? Por isso que eu estou fazendo. Que eu não tinha o cartão. Por isso que eu não pensava em fazer um vídeo sobre o Nest. Apesar que é fácil porque o Nest tem comercial no YouTube quase todos os vídeos. O Nest tem comercial. Mas não tem comercial mostrando como abrir a conta. Então, o segundo cartão, que é o cartão Golden. No cartão Golden é 220 anuidades. Se eu não me engano, 220. A anuidade dividida em 12 parcelas. Aí junta a manutenção da conta com a parcela da anuidade. Aí você vai pagar em torno de uns 35, 38, por aí. Uma coisa assim. Então, lembre-se de uma coisa. Que o Nest não é como o original nem o Inter que está dando o Stead tudo de graça. Que você faz todas aquelas transações de graça, consulta a salda, etc. Os pacotes do Nest tem um limite de uso para cada função. Então, você pode também pegar o cartão Platino. O cartão Platino, eu tenho um Platino original. Não é um cartão assim muito barato, não. A anuidade. A anuidade dele é cara. É 336 reais, se eu não me engano. É 333. É uma anuidade um pouco cara. Essa anuidade vai ser dividida em 12 parcelas. Que até o meu do original, assim, é em 12 parcelas. Aí depois que você parcelar, vai ser um ano pagando. No caso do meu, um ano é de graça. Eu só vou pagar no segundo ano. Aí vai juntar ela com a manutenção da conta, né? Aí vai ser mais ou menos assim. R$29,90, R$30 e pouco. É, dá uns R$30 em alguma coisa. R$29 e pouco. A parcela desse cartão Platino. E junta com os R$9,90 que é a manutenção do sexto da conta do Neste. Uma coisa interessante para dizer a vocês. É que no Neste, você pode escolher qualquer cartão que você quiser, no caso, né? Já quando você faz o do original, não. Porque nem do original, nem do Inter. Porque esses cartões Platino, Black. Esses cartões dão a posição de salário que você tem. E lá no original, Platino e Black é de investidor. No Inter, Platino e Black é de investidor. Esses cartões são para quem tem salários mais altos. Então, não é dado para qualquer pessoa. Mas aqui no Neste, se você quiser pagar mais caro pelo cartão, eles vão te dar o cartão Platino. Eles vão te permitir ter. Então, o que eu pude falar do Neste é isso, gente. É... Não é ruim. É uma conta até boa. O cartão deles é... É bonito. Tem um verde bonito. Se você for pegar um outro tipo de cartão, não será verde. O Platino deve ser preto, se eu não me engano. Mas não será verde. Você pode utilizar os caixas do Bradesco. Alguma coisa que você queira... Você pode resolver no Bradesco mesmo. E... Eu não tenho, né? Eu não tenho porque eu tenho tanta conta e eu não quis fazer. Eu vou desinstalar. Eu já mostrei a vocês. Como seria. Espero que sirva para vocês esse vídeo do Neste. Obrigado. Uma boa madrugada para todos. Continue dando joinha, se inscrevendo no meu canal e vamos junto. Falando sobre... Sobre cartões, sobre contas, sobre cabelo. O meu canal fala de muita coisa. O meu canal tem uma variedade muito... Muito grande.